Oi gente, bom dia. Vou mostrar pra vocês aqui hoje, tá bom? Meu pé de orapunobles, tá? Tem esse pezinho de orapunobles aqui, ó. Tá? Ele é uma trepadeira, tá? Ele vai subindo, ó. Vou colher também, tá? Utilizar pra vocês verem como é utilizado. Temos também aqui nesse cantinho da laje, tá? Plantado, tá bom? Tá misturado aqui que nasceu aqui uma planta, né? Eu acho que é cará que nasceu aqui misturado. Mas tem bastante folhinhas, tá? A gente vai colher pra fazer pra utilizar. Vou mostrar pra vocês aí como utilizar. O orapunobles é uma, além de ser uma planta medicinal, tá? É uma planta que tem muitos nutrientes como proteínas, ferro, zinco, vitamina A, magnésio. É muito bom pra saúde mesmo, tá? E na parte medicinal, ela ajuda a baixar algumas taxas no sangue, como pessoas que são diabéticas, né? Baixa muita taxa de açúcar no sangue, né? Incluído na alimentação, a gente inclui ele na alimentação, no tratamento, né? E ele ajuda bastante também. Junto com o tratamento, né? Junto com a alimentação, né? Ele ajuda bastante mesmo a diminuir as taxas, né? Eu mesma que tive complicações com diabetes, né? Porque eu tive covid, né? Como minha família tem tendência a ser diabético, né? A ter, né? A ser diabético no futuro, porque meu pai era diabético, minha mãe era diabético. Então, nós temos tendência. Então, aí, depois da covid, né? Aumentou as taxas, porque no covid a gente faz tratamento, toma corticoide, e as taxas de glicose subiram muito, né? Eu venho a ficar até diabética, e eu comecei tratamento. Então, a gente começou a incluir na nossa alimentação aqui em casa, né? O Orapunobles. A gente ficou três meses, assim, né? Direto, né? Utilizando o Orapunobles no suco verde, né? Fazia, botava, colocava na comida, né? Inclusive, eu vou até botar, né? Vou fazer uma receita de suco aí, e vou fazer um algozinho com o Orapunobles pra vocês. Hum, maravilhoso! Pra vocês verem, entendeu? A utilização, tá? Como é utilizado. E também, é... Vou mostrar também a colheitinha, tá aqui da Maia, minha netinha, né? Eu fico colhendo aqui na laje, ela vem colher junto comigo, falou, vovó, mostra a minha colheita. Aí eu falei, vou mostrar a colheitinha da Maia também. A Maia vem junto, colhe comigo, né? Minha neta tá sempre aqui comigo. E ela colheu também aqui, né? Algumas coisas aqui, algumas hortaliças pra fazer pra ela. Vou mostrar pra vocês, tá? E vou mostrar também, tipo assim, o Orapunobles, ele não tem muito segredo, não. Pelo menos essa espécie de Orapunobles, são cinco espécies de Orapunobles, tá? A minha espécie, essa espécie que tá aí sublinhada em cima, tá no vídeo aí da foto que eu botei pra vocês. E... Eu... Pelo menos essa espécie aqui, ela não tem muito segredo, não. Ela não é uma planta que ela demora a crescer, não é uma planta que... é muito exigente com o solo, entendeu? Você planta ela, ela nasce, tá? Geralmente você tira aqui, ó, o cabinho dela aqui, assim, ó. Bem, né, a gente aqui, o cabinho aqui na... Vamos pôr essa partezinha aqui. Coloca na terra do bada, tá? E ela cresce, tá bom? Ela nasce com facilidade, tá? Não tem muito segredo, não. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a colheita, né? Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, a nossa receitinha do Orapunobles, tá? E vou mostrar pra vocês, né, como eu utilizo no suco, né? O armazenamento também, que tem pessoas que fazem, ah, mas aí toda vez que eu precisar do Orapunobles, eu vou lá colher, né? E vou pegar... Não, você pode também congelar ele também, vou mostrar pra vocês a forma do congelamento, tá? Então, bora lá. Ó, gente, pra o nosso suco verde, eu vou colher aqui também, umas folhas de... de couve, tá? Colher umas folhas de couve, pra colocar no nosso suco, no suco verde. Vou colher aqui também o Orapunobles, tá? Vou colher dos dois pés. Colher com muito cuidado, porque tem espinho pra caramba, esse Orapunobles aqui. Vou colher um pouco desse pé aqui, vou colher um pouco do outro, pra... pra inteirar ali, pra ficar bastante aqui, pra nossa receitinha. Vou colher também o hortelã, essa nossa receitinha, tá ficando boa, nossa receitinha. Tirar aqui uns galinhos de hortelã, pra botar nesse suco, pra ficar maravilhoso. Maravilhoso. Ó, esse aqui hoje, vai ser a jantinha orgânica da Maia. A Maia colheu, ó, aqui a capim limão, pra fazer um chazinho, depois da janta, né? Aqui o Orapunobles, vai fazer um gozinho de Orapunobles. Não, apaguei. Aqui a couve, que ela vai fazer uma couvezinha, tá? Vai colocar uma salsinha, colheu cebolinha também, ó, japonesa, e colheu aqui o quiabo também, e também o... a chicória. Mar, tá fazendo o quê, Mar? Fazer uma saladinha de chicória. Essa vai ser a jantinha da Maia aqui, ó. Uma jantinha orgânica, né, Mar? Vai ter hoje, né? Vou fazer a jantinha. Salsinha? Vou fazer a higienização aqui, tá? Das nossas hortaliças. Vou colocar aqui de molho aqui por meia hora, tá? Nessa água aqui de limão. Tá bom? Vamos lá. Então, você vai higienizando, lavando folhinha por folhinha, tá? Pra tirar o resíduozinho que tiver, sabe? Algum bichinho que tiver, tá bom? E vai colocando aqui na água de limão aqui, de molho por meia hora, tá? Vou colocar todas as hortaliças aqui. Olha só, gente. Enquanto nossas hortaliças estão ali de molho, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tava falando, ó. Olha a minha taxa de glicose, como subiu. Tá vendo? Quando eu tava internada no hospital. Quando eu falei pra minha filha, ela nem acreditou. Achei até que ela tava delirando, tá? E de lá pra cá, com o tratamento, né, elas sempre ficavam altas, tá? Olha a taxa de molho, eu vou abrir na glicada aqui, ó. Taxa de glicose, ela sempre assim, tá? Ela diminuía e aumentava, sabe? Diminuía e aumentava. Né? Aí as taxas aí, ó, tá? Aí, quando eu incluí na minha alimentação morar por nobres, tá? Tcharam! Olha só a minha taxa de molho glicada, gente. Baixou bastante, tá? Praticamente pura, né? E olha a taxa de glicose, ó. Sempre assim, ó. Tá vendo? Que maravilha! É muito importante incluir a hora por nobres na alimentação, gente. Faz muito bem pra saúde, tá? E ajuda bastante, tá? Agora vou escorrer aqui, tá? Vou fazer paliças. Vou separar o que for pra fazer o suco e separar, tá? O que for do nosso anguzinho aqui. Depois de escorridinha aqui, ó, passei mais uma aguinha pra tirar, sabe, aquela aguinha do limão, né? E agora vou separar aqui pra gente fazer o nosso suco, né? Uma parte pra fazer o suco, uma parte pra fazer o angu, tá bom? Separei aqui as quantidades, tá? Essa quantidade aqui é pra fazer o nosso angu, eu dei até uma picada. Essa outra parte aqui eu vou fazer, tá? Vou bater no liquidificador, colocar aqui na forma pra fazer, né? Pra guardar no congelador, tá? A parte do armazenamento que eu falei pra vocês, né? A gente deixa no congelador e vai usando as pedrinhas. Então aqui tem 200ml de água, tá? Pra essa quantidade aqui da punoba, a gente tem mais ou menos aqui umas 150g, tá? Colocar água aqui e bater essa quantidade aqui, bem batida. Olha só, gente, olha bem como é que ficou, tá vendo? Ele vira um líquido, ó, grosso, tá vendo? Grosso e cremoso, né? Agora a gente vai colocar aqui na forma, encher aqui, olha, toda a forma. Ainda sobrou, ó, e vamos congelar. Todas as vezes que você precisar de fazer um suco, você vai lá, pega duas, três pedrinhas, quantas de vocês quiserem usar e coloca no suco, qualquer coisa que vocês quiserem. Olha só, galera, após duas horas na geladeira, aqui, ó, já endureceu e como vocês podem ver aqui, meu irmão já até usou aqui, né? Aqui a gente usa, né? Toda hora, né? A gente usa pra fazer tudo, tá? Então aqui, tá? Com a nossa couve aqui que a gente escolheu, vou colocar aqui, sabe? Meio pepino, né? Nessa, nessa, nesse suquinho aí. Nossa hortelã também, orgânica, a gente escolheu. Uma maçã média e 200ml de água. Vou colocar aqui tudo aqui dentro do modificador, tá? E bater. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, tem pessoas aí que não gostam muito das fibras, né? Aí, ah, eu vou coar, Tânia. Ah, acho melhor coar. Então, tudo bem, não tem problema nenhum, pode coar, tá? Só que eu aconselho assim, quem for coar, primeiro coa, depois volta pro liquidificador e baixa aqui com o arapunópolis, porque o arapunópolis, ele tem as fibras não muito, né? As fibras dele é bem molinhas, então dá pra nem goliar legal, as pessoas que não gostam de fibra aí. Mas o meu conselho é que vocês deixem as fibras, porque a fibra ajuda muito do nosso intestino, tá bom? Então, vou colocar duas pedras de arapunópolis aqui e vamos bater aqui o nosso suco orgânico, suco verde. Vamos lá, gente, terminou aqui, vamos virar o nosso suquinho, tá? Ó, a gente faz sem açúcar, tá, gente? Açúcar não, né? Que é um suco aqui saudável, se você for colocar açúcar, né? Aí já viu, né? E olha só, antes eu falei no vídeo com vocês, né? Sobre as espécies, né? As espécies de arapunópolis, eu falei que são cinco, são muito, são mais, tá, gente? Mas eu conheço cinco espécies, tá? Isso que eu queria dizer pra vocês. Então, o nosso suquinho aqui tá pronto, nesse mesmo copinho aqui eu vou colocar, ó, ficou bem, tá vendo? Não fica muita fibra, não, mas essa fibra ajuda bastante no intestino, tá bom? Vou colocar o nosso suquinho aqui e beber. E é isso aí, galera. Agora, galerinha, depois do nosso suquinho, um corapunópolis, vamos fazer o nosso anguzinho um corapunópolis, tá bom? Tem aqui mais ou menos 150 gramas, tá bom, de arapunópolis, três dentinhos de alho, dentinhos não, né? Uns dentes assim, mais ou menos, de média, porque eu gosto muito de alho no meu angu, tá? Seis colheres de sopa, tá? Vamos de fubá, a nossa banha de porco aqui que é muito mais saudável pra cozinhar e um líquido de zeste de água, tá bom? Agora, vamos lá pro fogo. Ligar aqui o nosso fogo. Vamos colocar aqui uma colher, tá? De banha, só pra dourar nosso alhinho. É um pouquinho ali. Olha só, depois do nosso alho aqui dourar, bem douradinho, vou colocar aqui um litro de água, tá, gente? Porque eu coloquei um em duzentos de água, mas aí eu vou deixar duzentos ml de água pra gente dissolver o fubá, tá? E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que tem pessoas que colocam o orapo noblis antes, refoga, aí bota pra ferver. Eu gosto de colocar no final, então, né, depois de um agul pronto que eu coloco o orapo noblis, tá bom? Então, vou tampar aqui, tá? Esperar ferver e o sal é a gosto, tá, gente? Aqui em casa, às vezes, eu nem coloco o sal porque eu tenho um filhinho meu aqui chato que não gosta de sal. Então, eu não coloco, tá? Mas fica a gosto de vocês, a critério de vocês o sal, tá? Nossa água aqui já tá fervendo, galera, tá? Tá na hora da gente dissolver o fubá pra jogar aqui dentro. Olha só, a gente vai colocar 200ml de água que sobrou, vai mexendo aqui aos pouquinho, tá? Dissolvendo o fubá. O fubá, gente, olha só, é relativo, tá? Tem fubá que o angulo fica mais grosso, tem fubá que o angulo fica mais fino, depende muito. Então, tem gente que gosta mais fino, tem gente que gosta mais consistente, você vai vendo aí, vai moldando o seu fubá. Às vezes, você colocar mais um pouquinho, às vezes, menos, às vezes, colocar mais água, tá? Vamos lá. Vamos lá, colocando, tá bom? O que você vai fazer? Você vai colocando aqui aos pouquinhos, tá? Pra não criar, tipo assim, caroços. Colocando aos pouquinhos e mexendo, entendeu? Até ficar bem consistente. Coloca o fubá tudo aqui. Eu tenho mania de pegar um pouquinho aí pra resolver o restante do fubá, né? Tá bom. 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 Olha só, galera, depois que ele engrossou, tá? Que ele engrossar, deixa cozinhar mais ou menos por cinco minutos pra cozinhar o fubá, Para o fubá não ficar cru, tá? Aí, agora, eu venho com orapunobles. Eu gosto de colocar orapunobles no final, mas pode colocar também no início, pode refogar orapunobles, deixar ferver, sabe? Não tem problema nenhum, tá? Coloca aqui o nosso orapunobles, tá? Mexe. Ó, o meu agulho ficou assim, ó, se vocês quiserem mais duro, pode colocar. Minha mãe gostava de mais duro, eu colocava até no prato pra cortar. Se vocês quiserem mais consistente, você pode colocar mais duas colheres de fubá, mas pra mim aqui tá ótimo, seis colheres de fubá, tá vendo? Um litro e duzentos de água, tá? E, ó, eu só mexo assim um pouquinho, ó, e a tampo e apago o fogo, tá? Aqui já tá pronto o meu anguco orapunobles, até porque a galera tá chegando pra jantar aí, né? Ah, vai ser aquela barulheira toda, o pessoal já tá chegando, de tardezinha de trabalho pra jantar, e vamos lá. Então, galera, vamos degustar esse nosso prato aqui de anguco orapunobles, tá bom? Uma delícia, maravilhosa, tá bom? Então, gente, consuma aí, tá? essa hortaliça maravilhosa, tá bom? Muito boa pra saúde, tá? Que ajudou a baixar minhas taxas aqui, uma planta milagrosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? Pra me dar uma força aí, tá bom? comentem, comentem, se vocês puderem dar, passem qualquer dica, opinião em relação aos meus vídeos aí, vocês podem dar também. Tô gostando muito dessa galera aí que tá interagindo comigo, tá? Um grande abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.